Ó minha alma, por que te abates? Em Deus espera, nos teus combates Se entre males, tu te debates Em Deus confia, Ele é fiel Porque minha alma, estás aflita Deus te consola, te edifica Só Ele guarda e santifica Se firme nele, que é fiel Vigor e graça, só Deus concede Com fé, suplica, a Ele perdi Jesus, ó justo, por ti intercede Se minha alma, a Deus fiel Deus é o sustento da minha vida Dará conforto em toda lida Ao seu descanso, Deus te convida Ó minha alma, confia em Deus Deus é o sustento da minha vida Dará conforto em toda lida Ao seu descanso, Deus te convida Ó minha alma, confia em Deus Amém 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 Amém.